Tem que sete e quatro, não? Vamos lá. Ah, claquete no iPad, hein? É tela retina? É. Olha, eu achei legal aqui que esse Fresnel é de quanto? De mil? É. E esse é Full HD, né? 720 por 1080, é isso? Porque nessa resolução com o Fresnel de mil, não sei se fica bacana. O mic, assim, o boom, é boom, né, esse aqui? Tá bacana. O problema é não cair em cima de mim, né? É, vamos lá? Eu vou... Eu acho legal. Podia só pedir uma coisa, diretor? Antes de começar, é começar um traveling numa dolly aqui, e ele vem de encontro assim, ó. Eu faço assim, tum, chega. O que você acha? Com o foco e o diafragma certinho, daí tem que ver. Eu acho que já tá tudo preparado, né? Vamos lá? Vai começar do traveling, né? Venha para a frente das câmeras. That's me!